Quero também partilhar convosco que o Governo de Portugal mantém intactas todas as condições para haver uma mobilidade fluida entre os cidadãos portugueses que vêm para a Angola e os cidadãos angolanos que procuram Portugal. A este último respeito, quero reafirmar que as recentes alterações que promovemos em Portugal na nossa política de imigração não alteraram em nada aquela que é a porta de entrada que estabelecemos com os países da comunidade que fala a língua portuguesa. Vamos, inclusivamente, reforçar em três grandes áreas a capacidade de resposta do Governo de Portugal para a atribuição de vistos e, portanto, para a facilitação desta mobilidade. Agilizando procedimentos e reforçando recursos humanos nos postos consulares, proporcionando um serviço mais transparente e combatendo o assambarcamento de vagas, que é um dos óbvices que tem muitas vezes impedido cidadãos angolanos de obterem as marcações e os vistos respectivos. Queria também, nesta ocasião, dizer que, a nível dos nossos Ministérios da Segurança Social, serão desenvolvidos protocolos de colaboração que vão ao encontro daquilo que o Sr. Presidente aqui afirmou há pouco, capacitar os recursos humanos com maior qualificação. O nosso Instituto de Emprego e Formação Profissional começará a trabalhar em Angola com o intuito de promover a formação profissional de quadros angolanos, seja para atividades desenvolvidas no território, seja para aqueles que, procurando ir trabalhar para Portugal, possam, por esta via, ter uma entrada no nosso mercado de trabalho mais favorecida, mais ágil e mais capaz de poder ter um desenvolvimento e um acolhimento eficazes.